Olá gente, hoje nós estamos aqui em Bernardo do Mearim com uma maratona de gente boa porque hoje eu estou, ele que é jovem, igual a cidade de Bernardo eu estou com Jonas Esticado, estou com minha prefeita Eldina Costa Jonas, como é você ser escolhido para fazer o aniversário dessa cidade? 23 anos de muito sucesso! Ah cara, estou muito feliz de estar participando dessa festa maravilhosa e estou mais feliz ainda de estar participando do aniversário da cidade, né? Uma festa muito especial Porque a gente tem muito para falar, porque hoje eu estou do lado dessa mulher que revolucionou a cultura do Maranhão Prefeita Eldina Costa, sempre satisfação trazendo aí os melhores e os maiores fenômenos do Brasil Pois é, hoje para mim é uma satisfação estar trazendo hoje o Jonas Esticado porque eu estou realizando principalmente o sonho de muitos jovens na nossa cidade, Bernardo do Mearim E muito merecida a festa, porque está completando 23 anos e um ano de muitas inaugurações, de muitas conquistas Jonas, 2015, primeiro DVD que você gravou, ficou marcado na tua vida? Ah, com certeza! Foi a realização de um grande sonho para vários outros, né? Então o nosso DVD a gente gravou em Maceió, foi o DVD que abriu as portas para a gente de vez Foi o DVD no qual a gente realizou vários outros sonhos, no caso assinar com a empresa Audio Mix Assinar com a Som Livre, a grande gravadora, uma das maiores do país Então estamos aí, estamos na luta, trabalhando bastante para alcançar o sucesso O que é que não pode faltar de jeito nenhum? O que é que tem que cantar no show? A música que abriu de verdade as portas para o Jonas Esticado e continua abrindo E não pode faltar no meu show, inclusive eu abro o show com ela e a música Com Amor Não Se Brinca E é a música que marcou e está marcando a vida de muita gente E hoje é a música que não pode faltar no repertório do Jonas Esticado E o que é que Bernardo do Mearim pode esperar? Pode esperar muita coisa boa, muitas novidades, música nova Muito forró para cima para a galera dançar e curtir bastante Vai ser um aniversário aí, ó, show Você que é do Ceará, da cidade de Juazeiro do Norte Muita saudade do Maranhão sempre que vem essa recepção linda Ah cara, o Maranhão é um estádio que sempre me recebeu de braços abertos, graças a Deus Desde o primeiro show que eu fiz no Maranhão a galera já cantava as músicas do começo ao fim Tem uma galera muito atualizada, muito ligada no repertório E eu tenho certeza que o repertório que eu fiz semana passada é novo A galera já deve estar ligada aí Eu vou cantar para vocês daqui a pouquinho no palco E o que é que você pode cantar aqui para a gente agora? Com amor não se brinca Ai, 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 ai E você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde para ter recaída Com amor não se brinca não, gente Nós estamos aqui com gente boa, eu estou aqui com a primeira dama de Trisidela do Vale Que é essa graça, o prefeito Trisidelense Fred Maia, sempre satisfação em participar de eventos aqui em Bernardo do Mearim Com a prefeita que foi revelada aí A prefeita que é realmente o berço da cultura do Maranhão E a mais bonita do Maranhão, né? Então, ó, quero dizer que é um prazer estar hoje aqui prestigiando o aniversário de Bernardo do Mearim Como o Trisidela do Vale, são 23 anos, são 87 cidades que fazem essa festa nessa data E é um prazer estar recebendo o Jonas Porque a gente sabe que o Jonas hoje na sua carreira cresceu E vai continuar crescendo pela sua humildade, pela sua simplicidade de cantar E transmitir alegria ao povo E é uma satisfação, eu não consegui levar ele para a Trisidela Mas minha amiga Euda trouxe aqui para Bernardo do Mearim A Carla de Vila Nova do Martírio está levando ele também para lá Estou muito feliz de estar aqui participando hoje E só tenho que parabenizar o Jonas e tenho certeza que o show hoje vai ser estouro, vai ser pipoco Mas hoje nós estamos em festa porque Bernardo do Mearim está completando 23 anos E o que você tem a dizer dessa prefeita que, como diz Fred Maia, além da mais bonita Foi aí considerada a prefeita que realmente valoriza a cultura Com certeza, eu e toda a cidade de Berá está de parabéns Pela excelente administração que ela vem executando em frente à administração Muitas obras hoje foram inauguradas Sem falar do decorrer do mandato Então para a gente é um prazer imenso estar aqui hoje Participando desta maravilhosa festa E vamos ouvir a nossa querida prefeita, Bernardo da Costa E comemoração nada melhor do que a Jornalisticada Que é um estouro do Brasil A festa vai ser, acredito, muito, muito, muito boa mesmo Para todos que vieram participar Obrigada, sejam todos os convidados a esta festa Que foi realizada com muito carinho Para todos os bernafenses E a todos os nossos amigos também Participar da festa e participar também do convite da nossa amiga prefeita Da nossa prefeita, como o Fred Baia falou Não ouvida do Maranhão, mas do Brasil Com todo o respeito Mas é isso aí, a festa está prometendo E acredito que o Jornal vai fazer aí a animação da galera É isso aí, Raul do Maranhão Legenda por Sônia Ruberti